Nós não desistimos que é um direito. Nesta altura a delegação vai entregar esse ofício requerimento e nós continuaremos a luta porque sabemos que é justo, que temos razão, que temos direito e que o governo é que está a ser politicamente desoneiro, legalmente desoneiro, não ataca em nome a qualquer tipo. Este governo é mesmo uma negócio. Aplausos